Música 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 Eu sou bebida de vitimismo mano, até porque você sabe, tranquilo. Só que não se esqueça, tem vários vitimistas que tão aí morrendo de depressão. Música Música Um bagulho é louco, hein mano. Música Começou aqui no Ticano, vamos aqui no Ticano. Quem acha que o Ticano foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o Psicolírico foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? 1x0 Psicolírico Não vai, mano Segue o sacio aí 2x0 P 0x0 4x0 Tipo cê liga, né mano, né na gola, né na rima, né tá aqui na era Mas cana de cara aqui nessa rima, sabe né meu parceiro que eu tô de amarela Só que na palma de vitimismo na parada você está vendo é parceiro que aqui revela, hein Só que na verdade eu perdoa a pessoa só pra você fazer vitimismo Tá esperando o seu vaque? E o senhor, tá bem? Olha o momento eu falei de vitimismo, meu parceiro que tá inventando Agora cê sabe no mic, cê sabe que eu tô interpretando Só pra quem sabe né mano, carrego no peito a minha lealdade Até porque você pode gastar mentira, porque quem vai falar que é verdade Só que isso não é mentira, por isso eu falo que eu tô na expressão Só que você tá acusando eu até de mentira, depois você olha lá na gravação Mas fica do seu lado, mano, me mandou agora que o papel é cruel Sabe na verdade é atestado de outro, porque pra você podia só continuar em calo de papel Cê fala de papel, se liga parceiro no RP Sempre mantendo minha zima, cê sabe aqui nesse meu proceder Eu vou olhar no Youtube, tá ligado o poeta na situação Eu vou olhar lá no Youtube e a sua morte vai tá lá na descrição Vai, tá na descrição, sabe na tinta e dá pra de pá Só que agora o moleque na base da mena colou só pra raciocinar É que vai tá lá na descrição, mano, sabe na diferença que eu vou além Já que você vai entrar no Youtube em batalha do galo, se inscreve também Tá ligado na galera, esse aqui não é tropeço Cala sua boca, eu já tô em esquisar que é porque foi desde o começo Vai, tá, imagina que gosto, se liga que eu não facilito Até porque eu pensei que batalhando até 24 a 10 inscritos Mas, mas rimar, sabe que eu falo até su Você tá bem de um começo, tá bem, então respeita um pouco a Odisku Mas, cê não entendeu, mano, sabe na fita que eu falo no improvisado Cê podia até ser das antigas, mas pelo talento cê ficou atrasado Só não rimar lá na base de saber parceiro que é na situação Não é que eu sou das antigas, mas o talento é de geração em geração Agora que cê tem que entender, porque seu tempo tá num calabouço E daí se eu sou das antigas, mas a tua geração é um aprendendo com o neto Terceiro! 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 Cê é doido, só rimar foda, faz a festa assim, cobrar esse canteiro, mano Terceiro! 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 Vamos ver quem vai passar de fase Se é o Ticano ou se é o Psicolílico Boa sorte pros dois Aquele fapzinho bolado, né mano? Que nós adora Esse climinha de Halloween Ei! 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 Tá! Sempre vai ser um aprendendo com o outro, né mano? Cê sabe que eu sigo no free Sempre mantendo a resistência Até porque isso aqui é pra nós não cair Mas se vai caindo, levanta a cabeça erguida E com os pés no chão Sempre mantendo a vida e a de verdade é quem sai do coração Até porque o movimento é tipo translação Isso é meu parça Por isso agora que eu vou ter que agredir Só que na verdade eu vou só fazer essa parada Você não vai cair se eu tiver pra levantar Até porque manda nada a sua mano na luta O universo é louco, cê sabe que a voz Na verdade não fala na rua Com todo esse assunto é louco A rua que é nós Nada bem que eu vou se tendo Tá ligado, eu tô tocando a vida, tá me ensinando Até porque eu falei de cair Eu sou um soldado do lugar E a guerra se eu cair vai ser atirando Eu sou um soldado de vida Mas agora, né? Aliado Eu falei que eu vou cair atirando Eu sou um simbol raiar Eu te mato, cê nem sabe o lado Só que eu não caio atirando, né meu mano? Eu vou rimando, sabe? Eu tô na quadrilha Na verdade, mano, se eu entrar na guerra Vai ser só de peito aberto Protegendo a minha família Eu fui ela, cê me interesa, né mano? Sabendo essa feita que aqui eu vou além Só que na verdade é covarde, mano Eu prefiro fugir, mas pelo menos eu não vou ter matado ninguém É se matar ninguém Tá ligado, mano? Aqui eu não sou cabaço Falou que vai tá na guerra Cuidado se achar um peito de aço Agora tô conseguindo Tá ligado, mano? Que eu sigo aqui nesse frio Minha tijéia é deleguiada Para aquelas mentes que tá precisando se fluir Mas não tô que é peito de aço Vou fazendo isso porque a rima é tradutora Cê entendeu errado, né? Peito de aço Só que eu uso a garganta É voz de hidralhadora Isso aqui é de péssapaz Ali, mano, agora eu sabia que sou conteúdo Na verdade, mano, é delinquente Você que tá na minha frente Pega o seu microfone E você usa de escudo Uso de escudo Ele mesmo Tá ligado, mano? Que eu rimo na situação Cala a sua boca Se eu tô na guerra com microfone Vai ser o primeiro passo Para mim quem faz revolução Só que você tem que entender Tá ligado, meu parceiro Não vai aprender Mas dependência é morte É triste, tá violeta Se não tem pra ver Eu tenho pra ver, sim, mano Demoro, parça Nesse proceder Só que cê é aquele tipo de aluno Que só tá bagulsa Não sabe ler e ainda quer escrever Mas cê não entende esse empangue E aí, mano, agora sabe Que é no capricho Na verdade, mano, cê não sabe Nem ler e nem escrever Só que o seu assunto É na base do caderno É o capricho Salva de palma pros dois MCs Aí, família Tem sido um áudio bravo Difícil de saber, hein? Mas aí, avalia esse round, mano Vota na rima e não no seu amigo, certo? Vamos pra votação Porque aqui é só um que ganha E o outro Começou aqui no Ticano, vamos aqui Quem acha que o Ticano foi mais criativo nesse terceiro O round faz barulho Quem acha que o psicolírico foi mais criativo nesse terceiro O round faz barulho Tá apoiado, tio O bagulho tá apoiado Deixa eu tirar a Juju Já levanta a mão pra não adiantar o baile Levanta a mão pra cima quem gostou mais da cima aqui, ó Do Ticano Ticano Camusão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me saiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa vida Cinco dormir Próxima parte Salva de palma Um ticano Pra virar Tchau, tchau.